Música Você acha que é muito difícil viajar com seu animal de estimação? É, bastante burocrático. Mas a gente vai te ajudar. Sabe toda aquela papelada que você necessita para viajar? Nosso amiguinho aqui também vai precisar. São dois documentos essenciais que todos os países vão exigir para a entrada do animal. O primeiro é o Certificado Veterinário Internacional. O segundo é um atestado médico dizendo que ele tomou vacina antirrábica. E isso só um veterinário pode te dar. Como o Chicão já está no clima de viagem, eu vou deixar ele arrumar as malas. Né, Chicão? E a gente vai falar de transporte. Música Essa caixa aqui, mais durinha, é quando você despacha o seu animal de estimação. Já essa daqui, mais maleável, só que rígida embaixo, é ideal para viajar com você dentro do avião. Só que ela é um pouco pequena, então só cabe cachorro pequenininho ou até coelho. Tcharam! Eis o transporte ideal para o Chicão. O importante mesmo é que ela seja maleável, rígida embaixo, tenha bastante ventilação, você consiga ver o seu pet durante a viagem, que ele consiga dar uma voltinha de 360 graus e ficar em pé. Cada companhia aérea exige um tamanho diferente para a caixa, e isso é medido na hora do check-in. Mas fique de olho e entre em contato com a sua empresa para não comprar a caixa errada. Agora é só ir para o aeroporto! Música Obrigada! Vamos, Chicão! Nossa, Chicão, você precisa de um regime. Música Agora eu e o Chicão, a gente já está dentro do avião, e aqui a regra é que você sempre tem que sentar na janela para não atrapalhar os demais passageiros e também não pode sentar na primeira fileira nem na saída de emergência. Agora é só você e seu pet relaxarem, que é o que eu e o Chicão vamos fazer. Tirar uma boa soneca, né Chicão? Tchau! Até a próxima viagem! Música 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 Música